Fala aí galera, aqui King. Fala, vai. Estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar a Game of Thrones, mod de Crusader Kings 2, onde nós estamos, para variar, né? Tendo mais uma guia interna aqui no reino. Mano, os caras não cansam, eles só ficam guerreando eternamente. Beleza, deixa eu ver títulos menores. Dá pra fazer mais um guarda-costas? Vamos ver aqui, Morigard. Não, peraí, aqui. Três guarda-costas livres. É, você pelo menos tem formação militar, então vai. Tem mais alguém? Tem ninguém aqui. Botar ela de guarda-costas, não, mancada. Deixa eu ver. Curtir, tá? Bota isso aqui. Rudor. Não, mano, ele não luta nada, mas Rudor tem que ser bodyguard. Lógico. E o que aconteceu aqui? A muralha está sendo atacada. A Nightswashed está com dificuldade em defender. Tá, né? Vamos ajudar aí de novo. Estamos aqui em parte do norte, né? Não seria muito legal ver a muralha caindo. Bom, legal seria, né? Mas vocês entenderam. Tá, agora dá pra ver os brasões de novo, né? Finalmente. Deve ser o suficiente. Vamos juntar todo mundo ali. Fica isso aqui. Tá, o inverno está acabando em várias províncias, né? Finalmente, essa desgrama. Vamos, vamos, vamos. Juntem aí, galeras. Nossa, esse cara aqui vai demorar pra chegar. Bom, você vai ficar atrasado aí. Inclusive, eu tenho comandantes. Eu acho que está faltando comandante, não está não? Olha aí, Commander aqui, cara. Deixa eu pegar os melhores. Tá, vamos botar aqui em mó galerinha. Vários vassalos e tudo mais. Você também, vai. E, deixa eu ver... Defender, Cavalaria. Trickster, não sei. Vamos encontrar o rear. Defesa, né? Deixa eu ver. Flanqueador. Flanqueador, às vezes, é bom ter. Então, um Lider que vai no meio. Tem um flanqueador aqui, bom. Flanqueador é bom, cara. Olha lá, ele dá mais 20% flanqueando. Mas, beleza. Deixa eu ver. Esse cara aqui sou eu, né? Você seria um bom defensor. Menos dano. Então, ele só é bom se estiver defendendo, né? Aí, você vai enfiar um pouco. Mais defesa, menos dano de moral. Outro problema pra quem ataca, né? A gente provavelmente vai atacar a Rudor. Não, não é Rudor. Mas, tudo bem. Vai esse cara aqui. Ai, caramba. O que é isso aqui? Tá, esse Lorde Rickard da Rios fugiu. Hum. E ele não gosta muito da gente, né? Devia ter matado ele. Incitar uma revolta. Ah. Que interessante. Posso fazer o vassalo dele se revoltar contra o líder dele, que seria meu irmão. Bom, ele não é uma ameaça pra mim, porque ele tá abaixo do meu irmão. Não tá abaixo de mim. Então, não é preocupação minha o que ele faz ou deixa de fazer. Beleza. Vou esperar aqui na muralha. Uf. Uf. Central não sei o que. Tá, deixa vir então. Tem mais gente do que eu imaginava. Vamos ter que mandar reforços. Manda mais uma galera aqui. Você. Vocês não sei se vocês perceberam, mas eu não tô levantando as minhas próprias tropas, porque eu não tô afim de pagar a manutenção delas. Né? Tá. Manda mais essa galera toda. Vai todo mundo pra lá. Inclusive podia... Não é, aqui não fechou direito. Não tem um ducado. Isso aqui. Paz branca. Ok. E você, seu atacante infernal? Deixa eu ver. Podemos chamar aliados? Na verdade não. Inclusive. Tewin Lannister. Você fez a paz branca ali? Formar aliança? Yes. Beleza. Temos uma aliança. Dá pra pensar. Num ataque lá embaixo. Mas, por hora, a gente tá defendendo a muralha dos Wildlings. Venho, venho, venho. Cadê os caras? Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, gente. Se vocês ficarem rolando, a gente vai ganhar aqui. Que isso aqui? Torgen. Hum. Não perdeu o bicho dele. O bicho de pelúcia. E não quer ir pra cama. Então, comprar outro ou procurar. E ele pode ganhar fuzzy. Bagunçado, talvez? Tá, eu compro outro. Ele rejeitou. Então, ah. Pau no cu dele. Ó, tá vindo. Fica. Fica de olho na zoeira. Tá ligado que a zoeira não tem limites, né? Eles provavelmente vão querer atacar ali. Uh, caramba. Não sai de perto da muralha. Eu não quero pegar aquele atrito. Ah, tá indo lá pra cima. É um zé, viu? Tá, vai subindo aqui. A gente vai tentar dar reforço. Aí, caramba. Pegou. Eles estão na defensiva e tal. Tá um pontinho positivo ali. Tá, vai. Vamos tentar reforçar com tudo aqui. Ah, vai, vai, vai. Não foi. Sai, sai, sai. Sai. Deixa eles virem. O atrito aqui é muito pesado. Tá. Ele quer um posto melhor. Hum. Então, ele quer ser o Justiciar Novo. Justiciar é uma posição de diplomacia. 16. Ele tem 16. Ele quer ser Justiciar. Hum. Hum. É bastardo. Rickard Snow. Haha. Certo. Pai. Juliano. Tá, é. Pai não tem, né? Você tem a mãe. Justiciar 16. Qual a idade dele. Ele é um vassalo poderoso, né? Se eu tirar ele da exposição, ele vai ficar xilicoso. Mas Spymaster. É. Ele era o melhor Spymaster que esse cara. Esse aqui seria... Hum. Se eu tirar ele daqui, ele vai ficar nervoso. Hum. Seria interessante ter um cara novinho aí no poço, mas... Desculpa aí, cara. Não vai rolar, não. É, estamos sofrendo o ataque. Deixa eu ver. Tá. Não vai vir atacar, né? Acho que ele vai vir atacar ali os nossos amigos. Quem sabe eles não seguram. Deixa eu ver. Oito. Aí. Chegou. Boa coisa, né? Eu não sei se vai dar pra chegar a tempo, mas a gente corre pro outro lado. Ah, por favor, consiga. Ah, vai. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Boa. O que é isso aqui? Ah, recebemos um Call to Arms pra outras guerras. É. Persegue os caras? Bom, é ele que tá em guerra, né? Mas se eu for lá, posso pegar... Nossa, morreu mil homens. Tá, divide aqui. Pra ver se diminuir um pouco a atração. Nossa, muito pesado, cara. Muito ruim. Tá, divide de novo. Não sei se vai ajudar, mas... Deixa uma galera aqui fazendo siege. E vamos fazer... Ah, ali já tá indo, né? Tá, vamos pra cá. Ah, tá. Fica de olho na zoeira. Cara, a gente morre mesmo com troca pequena aqui fora da muralha. Olha isso. Muito, muito, muito atrito, cara. Muito ruim. Aê. Meu Lorde, o líder não está aqui. Então eu pego a família toda dele. Inclusive, né, se for casar ali com a filha e tal. Né, o noivado. Tá. A muralha está sob ataque de novo. Mas eu já tô atacando. Olha, 97%. Esse cara aqui quer atirar a Marjorie, minha esposa, pra virar regente. Ah, vamos saber. Que terra ele tem? Tem uma terra aqui. Como que é essa terra? Não é muito grande. Não é muito especial. É, não é muito importante. Ele é meu vassalo direto. Podia atirar esse cara, botar alguém que eu queira e formar o outro do cara aqui. Inclusive, como é que tá meu irmão? Ele tem só essa terra mesmo? Só uma. Isso aqui pode dar alguma treta. Tá, deu 100%, né? Acho que a gente vai ganhar agora. Ela tá pegando aí o restante também dessa terra. E acabou. Beleza. Mas a família dele, ó. Peguei a mulher e a filha. Filha que, aliás, tá noivada aqui. Hmm. Posso fazer alguma coisa? Tipo, sei lá, já deixar na minha corte? Hmm. Ele não pagaria nada por ninguém. Na verdade, eu acho que ele não tem dinheiro, né? Menos 50. É, ele não pode fazer muita coisa. Hmm. Vou soltar ela. Será que ele ficou grato? Release the prisoner. Mais 3 pontos. Tá, agora essa história de esposa talvez seja bom. Eu deixo essa esposa, né? Manter ele casado. E deixar a esposa no buraco aí, pra não fugir facilmente. Justamente pra... Pra ele não ter mais filhos, nem nada, né? A gente vai tentar diminuir a linha de sucessão. Tá. Então, unificou de novo o império, né? O reino do trono de ferro. O que que ele quer? Tá, ele quer lutar pelos reinos dele, né? Do Reach. Então, ele quer um pouco de dinheiro pra virar um aventureiro e atacar o Reach. Ah. Ah. Seria talvez interessante. Quanto que ele precisa? 80? Eu tenho. Vai lá atacar o Reach. Não sei se ele já atacou ou não, né? Acho que ele vai começar a juntar um exército de aventureiros pra tentar tomar os tículos dele. Lannister? Ah, sim, né? Lord Jorah tem algumas ideias. Que entram em conflito com as minhas. Então, eu posso falar... Tá, eu deixo de ser autoritário ou não. Como ele usa? Eu sou autoritário. Aí... Rikard Stark está aprendendo a usar a espada. Muito bom. Inclusive, dá pra casar aqui já, né? Você é... Meu sobrinho está querendo casar com você. Você é filha do cara que tem uma terra ali nos quintos do inferno. Qual é a vantagem? Me diz, cara. Por que você vai casar com um cundizinho sem que você é um duque? Tem como quebrar o casamento? Não, né? Tá, né? Vou voltar aqui em nossas terras. O que você quer? Não, no seu comandante não quero ser, não. Volta aí pra terra. Perdemos um monte de gente, cara. Dez mil, voltaram três. Tá, quer deixar esse Lorde Carlos ser um... Não, Caradus. Ser um comandante militar. Ele tem doze, ele tem... Agressivo... Ah, não, não. Você está... Está cagando na vara aí com essas sugestões, hein? Deixa o cara deprimido aí. Inclusive, eu sou o Family Man, né? Family Guy. Pai de família. Olha lá, Family Man, não sei o quê. Ainda tem o foco na família, né? Está querendo criar uma família grande. Inclusive, né? É importante porque é a esposa nova, títulos novos, né? Clans novos. Baixar essas tropas. Como está a minha tropa de mercenários? Deixa eu ver. Militário, mercenários. Aqui. Me pouco, né? Eles têm um custo aqui e tal. Posso até contratar eles. Hum. Como que ele está, Dinho? Está decente, né? Deixa eu ver. Casa. Melhor que nada, né? Não? Não quer? Feito prestígio. Tá bom, não quer. Não quer. Hum. Morgan. O bando de Winterfell. Posso tirar ele aqui, ó? Posso. Mandar equipamento para a companhia. Mandar tropas para a companhia. A gente manda... Ah, a gente recebe um evento. Vamos ver o que acontece? Uhum. Mais soldados, mais cavalaria. Ou... Tá, vamos mandar a cavalaria. Parabéns. Será que agora eles dão bastante dinheiro? Porque é no normal. Isso aqui é uma forma de ganhar um dinheirinho. Sendo que não é muita coisa, né? Quando você está em guerra, já não vale mais a pena ter. Mas nesse modo de jogo, né? Do mod, talvez valha a pena. O que é isso aqui? Não, é mais Spymaster. Ele morreu? Morreu, cara. Agora nós temos um outro vassalo poderoso. Certo. Mas ele está em... Não, né? Engraçado. Olha, minha esposa, ela podia ser minha Spymaster, né? Até que ela curte e tal. O que ela quer? É, ela quer ser justiciar. Subiria para 16. Justiciar. 16. Dá. Vou botar minha esposa aqui. Mas espera aí. Antes de tirar ele... Vou mudar você. Cadê? Como que eu mudo mesmo? Revocar título. Change office, alguma coisa assim. Não estou encontrando. Será que eu teria que tirar ele mesmo? Mas não é possível. Deixa eu ver. É, galera. Eu não achei muito aqui. Vou ter que... Ticar ele aqui desse office. Aparentemente ele não vai gostar disso. Menos 10. Tá, pessoal da corte não curti, né? Que gostava dele estar aqui. Não gostou muito disso. Mas tá. Minha esposa... Você justiciar, você vai ser Spymaster, cara. Eu sei que você não curtiu aquela ideia, mas... O que é isso aqui? Oh, o dinheiro veio de Winterfell. Boa. Espero que você não tenha ficado muito crica com isso. Quanto custa um presente? É muito caro. Deixa eu ver. Título honorário. Dá um pontinho aí. Hum, talvez, né? É. Não vai ficar ruim, não. Tem uma guerra aqui acontecendo, mas... Não tem nada a ver com a gente. Realm, obligations... Mais tropas. Mais dinheiro dos burgueses. Mais dinheiro das igrejas também. Talvez seja uma boa, né? Dez por dez. Hum. Vai, pede aí. Conselho. Como é que ele tá? My counsel. É um monte de gente leal, né? Então... Vai ser de boa. Tá. Camponeses estão... Não gostaram dos impostos. Torgens, tá? Ficando melhor na espada. Muito bom. Posso prender uma galera. Posso pegar uma... Eu não tenho ambição, cara. Que falta de ambição é essa? Pegar um trono maior, né? Título de nível imperador. É. Adotar um estilo de vida. É. Era um título honorário. Hum. Fazer um... Um homem... Um filho homem... Virar adulto. Tá quase lá, né? Então... Beleza. Beleza. Subiu aí o imposto. Alguma coisa. This is wonderful, tá? Mensagens bugadas. Não tem muito o que fazer. E tá, né? Vamos ver se... Virou um Family Guy aqui. Deixa eu ver. Send Gift. É, não dá pra aumentar mais. End Plot. O que ela tem de plot? Lorde Bruce, Lish Lorde. Quem que é o Lorde Bruce? Loras. Será que é o... Um dos irmãos? Não. Bom, de qualquer jeito. The Reach. Ainda dá pra fazer? Declare War? Dá. Ela tem Strong Clay, né? Não é? Weak Clay. Ah, ela pode fazer isso aqui a qualquer momento. Ah. Clay High Garden. High Garden... É uma terra que eu poderia ter, né? Eu tenho uma claim nesse ducado todo. Seria interessante. Mé. Deixa eu ver. Essa é uma claim que vai passar? Não. O que a gente fez, né? Fabricou. Tá. 25 mil homens. Eu tenho 26 mil homens. E quais seriam os nossos aliados se eu declarasse guerra? Vamos ver. Nossos amigos de Riverlands e Westerlands. O Riverlands tem mais 12 mil. E Westerlands tem 18 mil. Então é favorável. Esses caras aqui não tinham uma aliança? From Alliance. Yes. 12 mil aqui a mais. Tá. E... 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 Vamos ver aqui. Claire War. Clean the Reach. Isso aqui... Daria pra fazer. Né? Temos uma puta aliança e eles não tem ninguém mesmo, né? Não. Credo, cara. Como você faz isso? Você não cuidou das suas alianças? Tá, né? Sand. Estamos em guerra com o Reach. Vamos colocar a Rainha Marjorie no trono. Deixa eu ver. Sobe as levas de Vassalos. Aí os nossos amigos lá vão começar a se degladear com o inimigo. A gente vai chegar e, de preferência, pegar a capital deles, né? Numa vez só. Pup! Isso aqui. Nível de educação para Rob. É... Justo na guerra? Você não faz uma pergunta dessas, cara? É... Ele não tá sendo muito bem educado. Pelo menos tem o foco marcial. Mas tá. Paga a melhor educação possível, né? Porque... É... Foda. Ainda tá positivo. Isso é bom. Bom, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Próximo episódio a gente continua, então. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos. Que ajuda bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, valeu e falou. Próximo episódio.